A movimentação no Cine, Sistema Nacional de Empregos, foi intensa. Trabalhadores de diversas áreas lutavam no sol quente por apenas uma oportunidade de emprego. A aglomeração no Cine começou a se formar desde a tarde da quarta-feira, quando a empresa RIP anunciou a convocação de pessoas para o preenchimento de vagas em seu quadro de funcionários. A empresa privada ofereceu vagas em diversas áreas. Mesmo assim, elas são insuficientes para empregar todos os trabalhadores de Parauapebas. As filas em frente ao Cine continuam imensas e mesmo assim, muitas pessoas vão continuar sem emprego. Muitos da fila chegaram a dormir na rua, só para garantir o atendimento no Cine. Isaac Martins é carpinteiro e há anos está desempregado. Ele conta sua luta diária em busca de conseguir um trabalho e sustentar sua família. Eu estou com sete anos desempregado e quanto mais tempo passa, o desemprego está crescendo e veio o tanto de gente que está aqui na porta do Cine procurando uma vaga de emprego e as vagas estão poucas, muito poucas. Às vezes chega de 40, 30 vagas. Aí não dá para o total de pessoas que tem aqui, com certeza acho que tem mais ou menos, quase mil pessoas mais ou menos aqui, né? Jovens trabalhadores também se arriscaram para encarar a fila. Para eles, a situação de empregabilidade é ainda mais complicada, já que a falta de experiência na carteira dificulta a contratação. Eu me sinto muito mal, pois é uma cidade muito rica que deveria dar mais oportunidades. Essa situação é muito crítica, a pessoa ter que passar a dormir noites aqui para ver se consegue uma vaga de emprego. É difícil porque ele é carteira branca e a Paraupebas não tem a estrutura para poder atender o público jovem que está iniciando agora a carreira de um primeiro emprego. Este outro trabalhador afirma que há certos problemas administrativos na hora de selecionar o candidato, o que dificulta ainda mais é a contratação. Porque a gente pega as cartas aqui, entendeu? A gente vai encaminhado para lá, quando chega lá, eles pegam as cartas e não chamam a gente, não ficha nem nada, entendeu? Aí a pessoa fica esperando eles ligarem, eles nem ligam e nem nada, entendeu? A pessoa fica aguardando. Aí vem aqui, dorme aqui, que nem dormia aqui hoje, não consegui de novo. Aí vou esperar para amanhã para pegar outra carta de novo, para ver o que vai acontecer. Muitos trabalhadores se mostraram insatisfeitos e indignados com a situação, pois sabem que as vagas não irão contemplar todas as pessoas que se encontram desempregadas. E aqui também tem muita gente, tem muitos lugares também que chegam recente, às vezes pegam uma vaga de emprego e a gente está há muito tempo esperando e não acontece para a gente, né?